Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, sejam bem-vindos ao nosso canal, pois bem gente, a história é a seguinte, hoje vamos falar sobre a Xuxa, porque vocês sabem que a Xuxa deixou a Rede Globo em 2015 e foi para a Record, lá na Record ela está há 5 anos, agora em dezembro vence o contrato dela, tudo indica que não será renovado pela Record, existem especulações de que ela possa ir para a Globo, não existe nada de certo ainda, até porque ela tem contrato com a Record, então até o final deste ano ela tem o contrato com a Record, mas uma coisa curiosa, chama atenção gente, a Xuxa ela vive dando entrevista para os programas da Globo, ela já deu entrevista para o Fantástico, já deu entrevista para o Pedro Bial, deu entrevista para o Sérgio Nugroisman, enfim, participou de uma série de programas aí da Globo, Tata Werneck, que é do Multishow, que é do Grupo Globo também, enfim, vive marcando presença na Globo, a gente acha curioso, né, porque a Record geralmente não libera os seus artistas para ir para outra emissora, mesmo da entrevista, mesmo acontece com a Globo, e aí a Xuxa vive na Globo, né, é curioso isso, a Record libera a Xuxa, a Xuxa está aparecendo mais, dando entrevista mais na Globo do que a própria, do que quando ela trabalhava na própria Globo, ela não dava tanta entrevista assim para os programas da emissora, então é curioso, isso é interessante, né, então Xuxa saiu da Globo, muita gente achou que ia ter uma mágoa da Globo, ou ela ia ficar magoada com a Rede Globo, não, as duas se dão muito bem, tanto o Xuxa quanto o Rede Globo, né, acho que a Xuxa já falou tudo da vida dela, tudo, 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 claro que hoje a Xuxa está vivendo um momento muito, digamos assim, bom na vida pessoal, ela está amadurecida, nas entrevistas ela fala sobre tudo, nada é tabu para ela, tudo que pergunta ela responde, inclusive coisas do passado ela responde, ela não tem, ela fala tudo e está madura nas respostas dela, ela amadureceu com o tempo, né, porque algumas pessoas às vezes ficam mais velhas, mas não amadurecem não, as ideias amadurecem só por fora, fica mais velha só por fora, por dentro a pessoa às vezes continua imatura, e a Xuxa hoje está completamente madura por dentro, né, mas é isso, né gente, acho que a Xuxa já falou bastante, né, porque já falou tudo da vida dela, claro que ela está indo na Globo para divulgar a biografia que ela lançou, que conta a história dela, o livro que ela está lançando também, lançou agora, o livro LGBT para o público infantil, na verdade, né, então ela está indo também para divulgar esses produtos, claro, né, mas é curioso ver a Xuxa na Globo sendo contratada da Record, é curioso, né, mas é isso, e também a Xuxa faz parte da história da Globo, né gente, ela ficou lá, acho que muito tempo, mais de 20 anos, ajudou a Globo ser quem ela é, a Globo também ajudou a Xuxa ser quem ela é, acho que as duas contribuíram, né, Xuxa era dona das manhãs da Globo, tinha um programa diário, de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia, ou seja, dominava as manhãs, sucesso absoluto, tinha audiência absoluta, né, na Record assim, ela não deu muito certo, claro, teve aquele programa Xuxa Meneghel, o programa Xuxa Meneghel, exibido nas noites de segunda-feira, não deu muito certo, né, ficava geralmente em terceiro lugar, depois apresentou o Dance em Brasil, não foi um grande sucesso, mas também não foi o fiasco, acho que foi uma coisa diferente que ela fez, acho que ela gostou, valeu a pena ter feito esse Dance em Brasil, acho que o maior proveito dela na Record foi o Dance em Brasil, que ela se deu melhor, ela se identificou, um programa bonito, que tem a cara dela, né, enfim, mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, você pode deixar seu comentário, a sua opinião, o que você achou, acha de toda essa história, dessa situação de Xuxa, Globo, Record, etc, tal, comenta aqui embaixo o que eu quero saber, convido vocês também para me seguir no Instagram, esse que está na tela, arroba andréaponte, sigam lá, convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né, gente, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, não deixa de se inscrever não, tá bom? Super beijo para vocês, continuem ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo, então. Tchau. 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 Tchau.